E aí, rapaziada, ó, já misturei a tinta, uma delícia, misturei duas tintas pra fazer isso aqui, sei lá que cor que é isso aqui, cê tá doida, passei uma maçã corrida nos buraquinhos que tinha aqui, eu vou arredar a cama agora, porque eu vou começar por aquela parede, eu vou arredar a cama pra não precisar tirar essas coisas aradas, porque a outra cama eu botei pra rua, a box, daí vamos botar isso aqui pra ti, pra não fazer cagada, pegar o rolo, aqui, vamos ver se consigo puxar a cama, ah, consegue então, né, então consegue, conseguindo já, moleque, caguei, ó, caguei até lá, capinha de tinta, cê tá doida, vamos ver se consigo pintar esse quarto hoje, sozinho, o jogo saiu, o Nazaré, tô correndo atrás de rapariga, é pra acabar, mas vamos dar, tem que achar um banco ainda pra subir, pra pintar nos cantinhos, de pincelzinho, pra não cagar tanto o rodapé, vamos dar uma de pintor, né? melhor que tá, vai ficar, porque do jeito que tá, tá horrível, né, tudo sujo, pintado, do Gustavo pintar, cê tá doida, vamos ver o resultado, como é que vai ficar depois, tirar a TV dali, e o som vai torar, porque o som não pode faltar, tchau, obrigado, aí depois eu vou mostrando o resultado, cê tá doida, meu patrão, é a rapaziada, ia juntar o maracujazinho, que o tio Chasquate trouxe, pra nós, o Márcio ia ter um infarto, se não, se não pegasse o maracujá pra ele, com alguém, ele ia infartar, mas ia ficar, incômodo, bestinense por maracujá, daí pedi pro Chasquate trazer, daí fui ele pegar, dois saquinhos do maracujá pra ele ver, daqui a pouco vamos se arrancar pro São Paulo também, e tudo certo, pintei o quarto lá, ficou show de bola, terminei de pintar hoje, e tudo certo, agora é só botar as coisas pra dentro e tchau, aí ó, tá em um chasquate, um careto com a rodada também, né, ô, saudade, meu Deus, tô mandando uma garradinha dessa, cê tá doido, cê tá doido, meu patrão, é, Márcio demais, hein, é o Chasquate, não é o que faz, vamos dar agora pra casa, daqui a pouco mais vamos se arrancar, vamos começar a semana bem, bem na semana até feriado, meu Deus do céu, tu vai doido, vamos ver o que que vai dar, vamos pegar os pegs breaks, libera, moço, libera quando vai passar, por favor, para começar a conversar atualmente, e aí, Acorda, vagabundo! Acorda! Tá na hora! O celular despertou? Bom dia! Acorda! Acorda, vagabundo! Tu não gosta de acordar os outros? Teu celular despertando e tu não acorda? Eu não despertou! Despertou? Desliguei! Seis e meia! Seis e meia? Seis e meia despertou essa coisa aí! Se fosse pra trabalhar, não botava despertar o celular! Eu sou o celular de seis e meia! Mas como que é pra ir fazer folia? Então bota, né? Bom dia! Bom dia! Hã? Já mandaram mensagem! Já mandaram as três mensagens! Vamos dar! Porque hoje é sábado! Onde foi dia santo! Onde nós não fizemos nada! E hoje nós vamos ferver! Eu pelo menos! E pintar o quarto! Tu vai ramelar na missão de pintar o quarto, né? Não! Não! Tu não vai acordar pra ir lá no bagulho? Hã? Bom dia pra nós! Tá frio pra caramba! Bom dia! Vamos acordar! Meu Deus! Vou botar uma água esquentada pra fazer um café! Hoje eu quero fazer um vídeo diferente! Ai, ai, ai! Hoje vamos pintar o quarto ali! Porque ele tá feio de vida! Mudava os olhos do quarto! E quero ficar muito louco! Pintando o quarto! Agora seis e meia da manhã, cara! Eu não acredito! Não sábado acordando seis e meia da manhã! Pra pintar o quarto, olha! Foi dormir tarde! Acordando cedo! Ah, por Deus! Vamos fazer um cafezinho quentinho! E vamos dar, né? Vou botar o som na bombó aqui na toda! E tchau, obrigado! Acorda, vagabundo! Não adianta me olhar com a cara de bravo, porque tô, ó! Deixa eu curtir! Aí, ó! Tão te procurando! Quero tocar fogo em todas essas coisas aradas aí, velho! E o rato atuar junto! Chama! Sabadão! 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 Ui, abandonaram a casa! Tá vindo a noite, mas eu vou mostrar o quarto, como é que ficou! Ó! As paredes novinhas! Cê tá doida! Agora ficou parecendo um quarto de gente! Agora é só botar a TV! Botar a televisão ali! Botar as cortinas! Eu lavei o chão hoje também! Pra arrumar essa bagunça aí! De roupa arada! De coisarada! Jogar tudo fora! Porque não prestava! Jogando fora! Jogando fora! E montar! Botar outra cama aqui! E já era! Zero vale o quartinho! Cadê o outro cara? Tu é doida! Também passei três mãos de pinta! Foi três dias pra pintar o quarto quase! Passei duas mãos sábado! E uma hoje da manhã! Lavei o chão hoje da manhã também! De manhã não! De tarde! Agora é de tarde! E tudo certo! Agora é só arrumar as coisas pra... Dar viajar! Que hoje tem doida! Chama!